Ah, vamos assistir uma TV, né? Alô? Nós sequestramos o seu neto. Qual deles? O seu neto preferido. Sequestrou não, senhor, que ele tá bem aqui do meu lado. É, sequestramos o seu neto mais velho. Ah, minha velha, sequestraram o sem futuro do teu neto. Meu Deus, qual deles? A gente quer 10 mil reais, senão ele já era. Hã? Esses cabapês que nós é otário. Meu filho, pode mandar matar, viu? Que eu mando a mãe dele fazer outro. Pra baixo da égua, rapaz. Vai vendo, vovô não cai em qualquer golpe não, velho. Opa, vovô. Oxê, rapaz, os cabapês te soltaram sem futuro.